E fala galerinha do YouTube, só de boa com vocês, estou aqui com um vídeo novo no canal, beleza? Desta vez irei fazer um comparativo entre o Xiaomi Redmi 7 e o Galaxy A10. Olha galerinha, só lembrando, se você tem o Xiaomi Redmi 7, parabéns, porque ele é um celular muito barato e bom. E se você tem o Galaxy A10, muito bom também, porque é um celular nacional com garantia e tudo, beleza? Os dois rodam o jogo tranquilo. Daí você tira suas dúvidas e compra qual você achar melhor, beleza? Ou mais desempenho e pagar menos, ou segurança, né galera? Pagar um pouco mais, eu escolheria o Xiaomi Redmi 7. Eu não estava nem aí se ele desse problema ou não, sei que eu ia ter um celular com mais desempenho e mais. Caso você quer segurança e garantia, compre o Galaxy A10, beleza? E bom vídeo para vocês, fui! Agora eu vou mandar um salve especial para vocês que estão sempre ajudando aí nos vídeos, beleza? Comentando, deixando o like e bora lá então. Quero mandar um salve para o Rian, próximo vídeo quero um salve também, ok? Salve para tu, Rian, valeu pela força. Quero mandar um salve também para o Boruto Mil Grau, manda salve aí, mano. Se é louco, acompanhe todos os vídeos, sininho ativado, kkk, ai sim, Boruto. Viu galera, ativa o sininho também aí, não se esqueça, hein? E quero mandar um salve também para o Carlos Daniel, manda salve no próximo vídeo, mano. Assiste seus vídeos sempre. Valeu, Carlos Daniel, salve para tu. E quero mandar um salve também para o Gilvan06, salve, ó, que cê é louco, é nóis. Valeu, Gilvan. E esses foram os salves, galerinha. Se eu esqueci de alguém, me desculpe, mas não se esqueça, deixe seu comentário aí que no próximo vídeo estarei mandando um salve todo especial para você, beleza? E bom vídeo para vocês, galera. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.